Depois do fracasso na Copa América e da derrota no amistoso contra a Alemanha, finalmente a seleção brasileira voltou a vencer. Mas o placar foi bem magrinho. O amistoso em Londres contra a seleção de Gana foi decidido graças ao passe preciso de Fernandinho para Leandro Damião, que não desperdiçou a chance. Foi o primeiro gol do atacante do Inter de Porto Alegre pela seleção. Final Brasil 1, Gana 0. O próximo compromisso da equipe será contra a Argentina no dia 14 de setembro, apenas com jogadores que atuam no Brasil. Leandro Damião, Neymar e Ronaldinho Gaúcho encabeçam a lista dos 20 convocados para o jogo contra a Argentina em Córdoba no próximo dia 14. A surpresa fica por conta dos novatos. Veja quem são os 10 estreantes da seleção. Para o gol, Rafael dos Santos. Na defesa, os novatos são o zagueiro Rodolfo, do São Paulo, e os laterais Mário Fernandes, do Grêmio, e Bruno Cortes, do Botafogo. O meio campo é o campeão das estreias com Paulinho, do Corinthians, Rômulo, do Vasco, Renato Abreu, do Flamengo, Oscar, do Internacional, e os são paulinos Casimiro e Cícero. E o ex-jogador Sócrates voltou a ser internado hoje com crise de cirrose hepática. Ele está com sangramento e, segundo os médicos do Hospital Albert Einstein, seu estado é considerado grave. No mês passado, Sócrates ficou internado também por causa de um sangramento estomacal e recebeu um cateter que conseguiu estancar a hemorragia. Um dos ídolos do Corinthians, Sócrates, é comentarista do programa Cartão Verde, aqui da TV Cultura. Bom, e o jornal... Nós sempre torcemos por Sócrates como jogador. É verdade. Agora vamos torcer para que ele saia dessa. Claro, claro. Fazendo aí uma corrente... É verdade. Ele veio aqui até no jornal logo quando ele saiu dessa primeira internação e estava super animado. Ele falou assim, olha, eu vou mudar todo o meu estilo de vida. Eu vou... Eu falei, mas como que a gente deixa de aproveitar uma coisa que é boa também, que você deve gostar, que te dá prazer, que é a bebida? Ele falou, não, eu tenho outro prazer. Estou lendo, estou lendo muito. Então, sabe quando você vê a pessoa determinada e animada? Bom, gente, vamos ficar aí nessa torcida. Eu quero agradecer a presença de vocês. Não posso garantir aqui para a nossa audiência que eles não vão mais ficar aqui nesse bate-boca, porque essa é a dupla da segunda. O Jornal da Cultura está terminando e o nosso Boa Noite Especial vai para os fãs de Fred Mercury, vocalista da banda inglesa Queen, morto em 1991 e que hoje faria 65 anos. Os internautas tiveram uma surpresa nesta segunda-feira ao acessar a página do Google. O site de buscas fez uma superprodução em desenho, destacando um dos grandes sucessos do Queen. Uma boa noite a todos e até amanhã. Música 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 Música